Trau! Contra Anduin! A luz trará vitória! Pelo Marcelo da Perdição! Contemple as legiões que comando! A luz trará vitória! Contemple as legiões que comando! Contemple as legiões que comando! Contemple as legiões que comando! O que é isso? O que é isso? Todas as realidades e dimensões estão abertas para mim! Todas as realidades e dimensões estão abertas para mim! Todas as realidades e dimensões estão abertas para mim! Todas as realidades estão abertas para mim! O jogo começa! Todas as realidades estão abertas para mim! Todas as realidades estão abertas para mim! Todas as realidades estão abertas para mim! Vocês não são bem-vindos aqui! Eu tenho acalhos demais! Todas as realidades estão abertas! Eu tenho acalhos demais! Eu tenho acalhos demais! Todas as realidades estão abertas para mim! O jogo começa! Eu tenho acalhos demais! Eu tenho acalhos demais! Eu tenho acalhos demais! Eu tenho acalhos demais! Eu tenho acalhos demais!